Estamos aqui com o Edilson, o mototáxi que foi agredido ontem pelos guardas municipais aqui de Barreiros, conhecido como Ramu, Ramu aliás, que vai contar o que aconteceu de fato e qual a motivação da agressão feita pelos guardas municipais contra ele. Por favor. Aconteceu tudo isso, porque foi assim, Marconi ligou para João Marreco, que é o chefe da guarda municipal, a guarda folhar, retirando as motos, deixando os outros carros retirando suas motos do mototáxi, aí pegou, veio tirar a minha moto e eu disse a ele qual era a autoridade que ele tinha de chegar e remover o veículo do lugar sem a permissão do dono. Ele falou para mim que eu não era homem para remover o veículo do lugar. Ele removiu meu veículo, eu fui e disse a ele, se eu não era homem, ele também não era homem. Eles partiu lá da agressão, que era uma agressão deles, inclusive no vídeo está mostrando a agressão deles, eu não tive agressão deles nenhuma, eles me pegaram, derrubaram no chão, me agemaram, pegaram meu irmão, entrou para tirar da agressão, eles foram, meteram uma gema na cabeça do meu irmão, cortaram a cabeça do meu irmão, tem até um foto, cortaram a cabeça do meu irmão, foi tudo isso, pegaram, levaram para a delegacia, lá ainda se viram de vítima, botaram eu como acusador de todos os problemas. Você é o acusador do problema, da confusão toda. A imagem mostra tudinho, o vídeo mostra tudinho. Isso, isso, isso. Os mototaxi a partir de então, terão que sair do local, né, segundo informações, porque estava tomando, segundo o Dizem, não sei, não vi, estava tomando as duas partes, e a reclamação por parte de Marconi teria sido por conta disso, correto? Por conta das motos. Por conta das motos. Porque ele é contra os mototaxi do Maguari. No caso, o motivo eu não sei, qual é o motivo que ele tem, tanta raiva do meu táxi do Maguari, não sei o porquê. Certo, me diga uma coisa, as pessoas que estavam lá, você lembra o nome dos guardas municipais, não? Eu, Tazan, chegou, estava Kaki, estava Rony, estava um valeiro, não lembro o nome, Marcelo, mas inclusive meu amigo Marcelo, é um grande amigo meu, não estava, não fez nenhuma reação. Que foi o que estava mais à parte. Foi o que estava pedindo para acalmar a tempestade, Marcelo não tem nada a ver com isso. Agora os outros, tudinho, foi para o lado da graça. O Itazan, nem trabalhando estava. Aí pegou, ainda veio, foi maior confusão, lá, o maior gemou tudinho. Certo. Teve uma parte que um deles bateu com o capacete nas costas de alguém, não sei se foi contigo. Eu acho que foi na costa do meu irmão, eu consertei que foi na costa do meu irmão. Tem no vídeo justamente isso. Tem no vídeo. E o uso de arma? Pronto, estava cortando arma. O motorista, que é, esqueci o nome dele agora, e o Kaki, esse Kaki, Kiki. O Marcos, né? Com uma arma na mão, puxou até uma arma lá, ainda para melhorar a situação, ainda para melhorar a situação deles, ainda disse que me abor tem um mototaxi lá, conhecido com a Marubau. Marubau. O mototaxi foi conversar com ele, e ainda disse que me abor o mototaxi, ainda achou tão, um palavão terrível com o mototaxi. Certo, certo, certo. Aí juntou um monte de pessoas ao redor. A população, tudo contra eles. E essa, segundo informações, não é a primeira vez que eles agem? Várias vezes, já fez isso aí, várias vezes. Certo, certo. Agora, tudo deles, que é essa perseguição, é uma questão política comigo, entende? Porque ele e o Mário, pré-candidato a prefeito, eles já tinham raiva de mim, terrível, porque eu moro de uma barriga de todo canto, mas ele fica assim, direto, direto. Perseguindo, 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 perseguindo direto. Você tem um trabalho de ação social junto com o El Mário. Com o El Mário, sou assessor do vereador, trabalho com o vereador. Seria, inclusive, lá no Engenho, não é isso? No Engenho. Isso. Acredita você que uma das principais motivações para essa raiva, essa agressão, seria perseguição política? Perseguição política. Certo, certo. E quais são as suas providências? Você já procurou advogado? Já procurei advogado. Você vai entrar com ação? Já procurei advogado, meu advogado já pegou toda a sua apelada, já está com o vídeo gravado. Vou, segunda-feira, para a Polícia Federal, denunciar com a Polícia Federal. Vou entrar em contato também com a Rádio e TV da Ronda Geral. Vou entrar também com a Ronda Geral. Vou divulgar. Até der para ir, eu estou indo. Mas você sabe que, infelizmente, corre risco com esse pessoal, né? Não tem importância nenhuma. Certo, certo. Meu querido, você me autoriza a colocar este vídeo no nosso blog para divulgar a sua versão dos fatos? Autorizo colocar no blog. E você bem entender, colocar, pode colocar. Pode divulgar na mídia, divulgar onde você quiser, que eu estou pronto para qualquer coisa. Ok. Falei aqui, então, com o Edilson. Edilson, que veio justamente contar a sua versão dos fatos do que aconteceu ontem, para aqueles que não lembram, está na postagem lá do blog, em que ele foi agredido por quatro guardas municipais. Inclusive, teve até a situação terrível de ser arrastado, que foi algo que, infelizmente, eu peço até desculpas pelo fato de ter colocado, mas é a versão do que estava lá. Certo, está no blog. E vamos ver o que é que anda por aí. Qualquer coisa, se você, de repente, quiser voltar aqui para falar mais, para inserir mais coisas, a gente está aqui à sua disposição. Está bom, Edilson? Muito obrigado. Ok. Edilson, você está com o BO em mãos? Não estou, porque eu falei com um agente que estava de plantão. Ele disse a mim que eu era acusado, não podia pegar, só que eu podia pegar o BO era vítima, me acusando. Um negócio que eu estava me defendendo para não ser agemado e ele me disse que eu estava ameaçando. Fiz todo o terror, todo o terror foi o que fiz. Quer dizer, de vítima passou a agressor? Agressor, agressor. Certo, e você não tem nenhuma cópia do material em mãos? Não, tem uma cópia, tem uma cópia assim, dos outros, deles lá, que eu peguei, eu estava com o Josivaldo, que está para ser... Josivaldo Campos. Josivaldo Campos, Josivaldo José. José. É José. Aí eu pedi a ele, para ele pedir uma cópia ao agente de plantão, o agente de plantão foi, deu uma cópia a ele, eu peguei, estou com a cópia, mas como eu sou o ator de todos os terror. Você foi quem agrediu para o terror? No vídeo, no vídeo, na imagem, qualquer imagem que ele vai olhar, vê se eu estou de mão encruzada, estou sem agressão com eles, eles que partiram para agressão comigo. Certo, certo. Ok.